Coimbra 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 das canções Tão meiga que nos põe Os nossos corações A dor Coimbra dos doutores Pra nós os teus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra é uma lição De som e tradição Olém que é uma canção E a lua a faculdade O livro É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se A dizer Saudade A lua a faculdade Coimbra Coimbra é uma lição De som e tradição Olém que é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se A dizer Saudade Eu teus Quem souber Quem souber Comte